O ano velho acabou, o novo está a começar, escutem lá meus senhores, o que nós vimos cantar. Ano novo, vida nova, é preciso olhar em frente, para fazer o futuro, o nosso melhor presente. Há alegria no ar, todo o mundo está contente, vamos lá todos cantar, bom ano para toda a gente. Deitem fora a tristeza, deitem fora a solidão, sorriam para toda a gente, abram o vosso coração. Que tenham muita saúde, trabalho, amor e alegria, dinheiro quanto precisem, para viver dia a dia. Há alegria no ar, todo o mundo está contente, vamos lá todos cantar, bom ano para toda a gente. Está na hora de partir, está na hora de avalar, pois não chorem meus senhores, não sabemos de voltar. A vossa simpatia, por nos terem escutado, queremos aqui deixar-vos o nosso muito obrigado. Há alegria no ar, todo o mundo está contente, vamos lá todos cantar. Bom ano para toda a gente, bom ano para toda a gente, bom ano para toda a gente.